Oi gente, é a Mila Clarentina aqui nessa merda, tá? Depois eu faço o update, tá? Beijão francês! Beijão! Beijão! Olá a todos, bem vindos a mais um vlog, só por mim! Então, hoje estamos na casa do Ricardo a fazer a nossa despedida do secundário. Estou muito triste, muito triste. E temos aqui as minhas apostas já. Vejam, eu cujo e a mafalda. E agora temos aqui o pessoal a curtir até a festa. Então Diogo, Arménia Claudentina na casa. Hoje a gente se vamos conduzir, mas estamos aqui bebendo que nem loucas e é isso mesmo. E foi grave, ia batendo numa criança. Riquel! Bye! Bom dia! E aí? Que seca! Olha! Boa linda! Seca! Seca! Então vamos passar lá para dentro para mostrar o resto do pessoal. Temos aqui a Renata! Olá! 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 Ok, chegaram mais pessoas pessoal! Vou abrir a porta. Olá! Olá! Sou um nobre! E agora vamos ter com o vosso querido youtuber favorito, de momento, o Johnny Caneles! que está a editar um vídeo para vocês! Vamos fazer aqui! Mata! Olá! 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 O desafio da noite passada. O desafio da noite passada. 16, 17, 38, 39, 40, não estou a se botar nada. É só os braços agora. Olha que se pisar a comida em cima do meu peito. Enquanto eu furo cantas, enquanto eu duro cansas, eu sou a bandolera, e aí eu furo damas. Uai, ai, 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 diz-me, baby, pra que tanto não é preciso ser assim? Olha, eu estou, 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 para amigas. Está aqui muita gente com a foto, João, já vai. E vão-vos expulsar toda a gente daqui, portanto. Oh, coitadinho. Oh, está aqui no rosto. Ela andava a duver. Onde está o elástico? Só uma mola. Oh, eu estava a abrir uma mola. Não, vou dar outra. O elástico está aqui. Eu quero a foto. Estivemos duas horas à procura do elástico, estava no Brasileiro. Algo, esquece as beijas. Não. Vai dá merda, vai dá merda, vai. Vai dá merda, vai. Oh, João, João. Como é que foi o alenço final desta tarde de Jacuzzi? Muito maravilhoso, totalmente, aproveitador. Calma, já abri todos. Bastante bom, bastante bom. Gostei bastante. Vim a conduzir uma a 50 centímetros cúbicos, aliás, um bocadinho menos, é o nome técnico da mota. É uma acelera, pronto. Vim a conduzir e foi grave, ia batendo numa criança. Mas ele vacilou-se com um casaco incrível. Sim, isso é verdade, porque o casaco é igual ao do Canelas, não é, Lundis. A realeza não está no seu melhor estado, porém cá estamos, não é, sempre presentes. Sempre. Tomei de roubar um iPhone cá para o amarelo. É da Beatriz Garçaria. Rainha, como é que você sente inteiro e roubado o iPhone? Esse é o 6S. E dá para 5x. 6S. Ah, a câmera é mais cara. 5x. O meu é 10. O meu é 10. Diz-te o que estou aqui. Ok, vamos comer caracóis, se vocês gostam de caracóis, digam aí nos comentários. Fala aqui! Digam aí nos comentários se vocês gostam de caracóis. Eu gosto. Amigos, sigam a Claudantina, tá, no Insta e no Twitter também. E no Twitter também. No Twitter é igual, é a Claudantina, tá? Beijos, gente, depois da vossa update. Sigam o Canelas TV, subscrevam, gostem, comentem e ativem o sininho para mais vídeos. Olha, já tenho isto de treinado, já tenho isto de treinado, boys. E aí? E aí? Aula? Não aficionado? Não? Não vai, não vai, não vai, está na boca. Não, faz um vídeo. Eu estou. Eu estou! Um vídeo, eu estou. Eu estou aационizando, eu estou aационizando que eu posso fazer falta de transformação. Nós somos a verdadeiras que eu tenho que te filmer. Eu também estou a起來 daquilo do Pinax e criando-o. É o pai que também vai fazer o meu nome E ele te diz que tu tá feliz, bebe! E é triste E está, estamos aqui com essas lindas e maravilhosas E depois vamos colocar no nosso update, tá? Vamos colocar na história do Instagram E me enviar as elas, tá? Então um beijo pra vocês, a primeira é essa linda maravilhosa, tá? Porque ela vai se ficar acompanhada, tá? Pera Pera, é uma chave! Não, não, não! É uma chave de mim! É fácil! Pera, assim que é um vídeo? 50 mil! Passada! Passada, porta, passada! zou que isso? Já vou nascer? Eu sou fogra boy, tu és pa' ter Tu não lês, mas o João Dido lê